Música Tudo bem Paulo? Olá, Carlos, prazer, estamos aqui hoje. Eu já ouvi falar da iPelabs, mas conta um bocadinho melhor quem é, o que é que fazem, quem é que são, de onde é que vieram, estou muito curioso. Então, iPelabs é uma startup aqui do Porto que desenvolve um SDK, ou seja, um pedaço de software que permite qualquer dispositivo comunicar, mesmo se não houver uma ligação à internet, de género. Nós conseguimos ajudar apps de comunicação a comunicarem, se estiverem completamente offline, se estiverem no meio do Ártico. Conseguimos ajudar parques temáticos a ligarem todos os dispositivos IoT entre eles, conseguimos ajudar bancos a criarem comunicações seguras. E conseguimos fazer uma série de coisas, é super interessante, tecnologia dá para muito. De onde é que vocês vieram? De onde é que surgiu essa ideia? A ideia veio de uma enorme inércia que estávamos a sentir quando estávamos na faculdade e de queremos fazer coisas. Nós estávamos a ler notícias, sempre a ver estas enormes startups, tanto do Porto como de fora, quisemos fazer algo, começámos a criar uma aplicação móvel para usarmos entre nós, entre os alunos, ou seja, era uma messaging app, na altura o que estava um bocado na moda também eram as messaging apps, só que como nós tínhamos um problema, um primeiro, eu quase nunca criava telemóvel por mês, nunca tinha saldo, e o meu telefone era igual, começámos a ver, ah, vamos ver se há alguma maneira de comunicar offline. E, pronto, foi um bocado a evolução natural, nós já tínhamos, já sabíamos que eram redes mesh, começámos a brincar com isso, e foi assim que surgiu. E isso é que foi um pão de jampado, não é? Ouvi dizer que passaram uma temporada... Sim, isso é muito fast forward, é um bocado até agora, mas sim, tivemos a sorte, fomos aceitos no AngelPad, um programa de aceleração nos Estados Unidos. Quando é que foi isso? Foi em abril do ano passado, e foi bastante engraçado, foi uma experiência completamente diferente, permitiu-nos ver um mercado completamente diferente, permitiu-nos perceber um bocado, o que eu acho que é muito importante isto nas startups, é tipo, conhecer the rules of the game, de certa forma isto também é um bocado o jogo e tem as suas regras que nós liamos, mas não percebíamos. Receberam algum financiamento nessa fase? Sim, depois do AngelPad tivemos o nosso Demo Day, depois do Demo Day levantámos a nossa série CID, que já agora, tipo, não tem nada a ver, eu sei que tu sabes isto, mas não tem nada a ver com o Demo Day, não é? Por saís do AngelPad que, ok, pega, estás fã da, pelo contrário, tivemos todos os mesmos desafios que qualquer startup tem, quando está... Mas ainda estavam lá? Sim, sim, estávamos lá. Foi em São Francisco, não foi? Foi em Nova Iorque, depois em São Francisco. O prender lá fora é diferente, não é? Embora aqui consigamos ter uma ligação muito boa com faculdades, universidades e tudo mais, mas a ligação próxima que se faz com redes de investidores, com mentores, também é muito útil, imagino eu. A minha experiência também surgiu um bocado daí, não é? Eu queria ouvir um bocado sobre a tua experiência, também. Veio um pouco daí, eu comecei mais lá fora, não aqui. A minha experiência passou por Londres durante nove anos, em que trabalhei na área do Martim Digital e passado algum tempo percebi que muito daquilo que eu estava a fazer podia ser feito como consultor. E então desisti do tempo cinzento e decidi embarcar em uma pequena viagem e passar alguns tempos fora daquela cidade e apanhar um bocadinho de sol e poder trabalhar à distância. E acabei por olhar para o Porto como, pronto, sou do Porto, portanto, fazia sentido, o tempo aqui é muito melhor. Exatamente. Era muito mais fácil ter um estilo de vida que me agradava muito mais. E uma coisa levou à outra, me lembrei, continuei a fazer consultoria. Aqui no Porto? Aqui no Porto, sempre para clientes estrangeiros, tanto Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos. E uma coisa levou à outra, acabamos por criar uma empresa para poder contratar-vos. Começamos num apartamento, acabamos por ir assim logo para a Opetec porque passar muito tempo num T1 não ajuda muito. Começamos a tentar fazer produtos porque sabíamos que iremos criar valor na empresa e manter algo mais a longo prazo. Mas então o que é a Shift Forward? O que é que vocês construíram? A Shift Forward é uma empresa de tecnologia de marketing digital. Nós ajudamos as empresas a colecionar informação sobre os seus utilizadores, de forma a depois segmentá-la e poder criar audiências para o marketing, colocar nas plataformas de publicidade, de forma a melhorar a sua performance. Então, imagina um Google Analytics, mas em vez do resultado ser um relatório, é algo realmente acionável. É poder dizer, são homens, não são, são inquidades, têm uma menor probabilidade de fazer uma conversão, pode ser uma compra, pode ser uma subscrição, pode ser recomendar a um amigo. E isso, até hoje, já existem plataformas para isso, chamam-se Data Management Platforms. Nós diferenciamos dos outros todos que já existem, na verdade de sermos privados, no sentido de a nossa infraestrutura não é nossa, é a do cliente. Os nossos dados não existem, são os dados do cliente. O cliente, quando envia informação para nós, não envia para mais ninguém e não há mais dados nenhum os irem lá parar, nem os deles têm mais lado nenhum. Portanto, claramente, nós quando olhamos para o mercado e vemos os bancos, não usam o resto do mercado. Tudo que é informação um bocadinho mais confidencial, especialmente agora que vai haver uma alteração na legislação de 2018, a nível europeu, de privacidade e de transferência de informação, torna-se cada vez mais relevante estas entidades terem a garantia de que têm o total controle sobre a sua informação. Portanto, quem é que usa isto? São as equipas de marketing, para poderem fazer segmentação, elas imaginaram um banco, uma operadora, uma asseguradora, mesmo na área de saúde, poder segmentar, poder usar os dados próprios para fazer campanhas online, com a garantia de que aqueles dados estão completamente seguros e não foram dados nem ao Google, nem ao Facebook, nem a ninguém, de forma a poder ser usado, far-me indevido. Estavas-me a falar, então, de que cortaste a tua equipa, que estão aqui no Porto, toda a gente do Porto, e porquê Porto? É um sítio ótimo para engenharia de software, com a ligação à faculdade de engenharia, é um ótimo sítio onde saem excelentes profissionais, e, portanto, a equipa ficou toda aqui. É mesmo a nível... Mas são todos daqui, ou compensaste alguém a juntar-se e a mudar-se para o Porto? São, não, são todos do Porto, e a redor, mas também temos algumas pessoas lá fora como advisors, tanto a nível de vendas, como a nível de estratégia, portanto, isso é um bocadinho aquilo que eu sinto falta mais de proximidade, portanto, dentro da área de marketing digital, publicidade online, ter advisors que saibam disso, e também têm um contacto e networking, foi muito complicado aqui em Portugal, e isso, pronto, conseguimos trazer lá de fora, também com algum entusiasmo, mas como é que vocês são vistos, já falaram com um grande de pessoas lá fora, de certeza, como é que vocês são vistos da perspectiva das redes mesh e da... Fanta-lhe um bocadinho disso, porque acho que há uma história aí para contar. Isto está muito, muito ligado ao fund-raise, e esteve muito ligado ao nosso fund-raising nos Estados Unidos, ou seja, nós terminámos o AngelPad, o programa de aceleração excelente, estávamos dois dias antes do Demo Day, toda a gente a preparar os pitches, e o Tomás vem até comigo e diz, Carlos, o teu slide a explicar a equipa de onde tu vens, ninguém o percebe. Precisa de um bocadinho mais, não é? Todas as outras equipas são ex-Google, ex-Twitter, malta do MIT, este rapaz escreveu um livro sobre isto, e vocês, tipo, ah, sou o Carlos do Porto, de Portugal. Precisa de um bocadinho mais de substância explicada. Exatamente, e até na altura estávamos a, mais ou menos, a criticar um pouco isso, já não, ah, vocês, pronto, são do Porto, são da Faculdade de Ciências, espetáculo, tenta pôr aqui algo mais. E nós olhámos um bocado diferente, foi, sim, nós somos do Porto, não, ah, não somos do Porto, mas nós somos do Porto. Então tivemos um bocado de explicar que o ecossistema onde vimos realmente é importante para o que estamos a criar, ou seja, nós lembrámos, viemos com o conceito de, sim, nós somos do Porto, o Porto, a partir de agora, nós trabalhámos com redes mesh, mas o Porto é um mesh valley. O Porto é a cidade que, se quiseres saber algo sobre redes mesh... É para onde aves ir. ...vais visitar. O que é verdade, nós justificámos que, ok, Porto, graças à Venem, uma excelente empresa e que nos ajudou imenso, o Porto tem a maior rede veicular do mundo, temos laboratórios de investigação espetaculares, temos o Inesco, temos o Instituto das Telecomunicações, é ótimo. Ano passado também, ou seja, na altura que estávamos a começar o fundraise, tinha existido a competição Battle of the Mesh na cidade, que só mesmo quem estava no mundo o mesh percebia, então nós dissemos... Começou a colocar o Porto no mapa para vocês. Exatamente, então nós somos do Porto também, é fácil encontrar talento que tenha trabalhado em redes mesh, Porto é o mesh valley. E a verdade é que nunca ninguém sequer questionou isto, faz sentido. Isso é uma excelente, é uma estante história. A questão dos dois meses que estávamos a falar é importante, porque há a ideia de que startups são todas iguais, acho que aqui temos uma coisinha comum, é difícil, fala um bocadinho mais do teu SDK e do por onde é que estás a passar, é complicado vender logo à partida, é uma coisa muito técnica. É bastante complicado venderes e quando estás à procura de uma fase de investimento, buscar investidores quando tens um produto que ainda está nem sequer em fase de MVP, ou seja, só que no entanto, por acaso eu gostava de saber como é que tu fizeste isso, como é que convenceste, se foi pela proposta de valor ou se foi por métricas, mas nós no nosso caso muito específico, nós tivemos que olhar de, ok, o nosso produto é bastante complicado, temos 12 meses no mínimo para desenvolver isto, até termos um MVP, e mesmo assim um MVP é super complicado, precisamos de dinheiro hoje, porque, aliás, vai demorar 12 meses depois de entrar capital, depois de contratarmos mais mão de obra para fazer isto, o que é que nos podemos focar? E nós no nosso caso foi, ok, vamos procurar verticais, vamos procurar parceiros nesta altura, ou seja, close beta customers, que não vão pagar porque isto ainda não dá para pagar, mas que podem justificar que realmente é a proposta de valor, ou seja, eu acho que o mais importante para nós foi mesmo encontrar aquele product market fit ainda antes de termos o produto, contar uma história à volta desses números, pegar, fazer uma tabela de leads, e dizer, ok, estas leads, se apenas x% se converterem, já justifiquem não só esta ronda, mas até a ronda a seguir, o fundraising é todo à volta de uma história, e o mais importante foi mesmo encontrarmos qual era a nossa história. Mas em que ponto no tempo é que tu estás dessa história? Porque parece-me que já passaste por muito, mas em que ponto no tempo é que tu estás? Estamos quase a lançar a primeira versão comercial do produto. Já? Ok, boa. Já. E vocês? Nós passamos de uma fase engraçada, que tivemos todo o nosso pitch, a nossa ideia de produto era um produto mais infraestrutural. E foi assim que fizemos o nosso plano, o nosso Excel, tudo isso tinha a ver com este tipo de clientes. Vendíamos para os CTOs, para os developers, e durante o primeiro ano também conseguíamos ter algum interesse, e conseguimos até fechar alguns contratos, mas rapidamente percebemos que aquilo não estava a funcionar. sem teres o produto? Não. Nós rapidamente conseguimos ter alguma coisa vendável, que era útil, e portanto a nossa MVP para aquele produto, mas percebemos que aquilo não tinha grande, não ia ter muito sucesso, por uma razão, embora tivéssemos tido alguns sims, na maior parte das vezes havia uma razão clara para não poder perseguir, que era que aquilo era demasiado importante para eles, a nível dos CTOs e das empresas que o que estávamos a lidar, e portanto, das duas, uma, ou nos compravam a nós, ou faziam com a equipe interna. Nunca iriam licenciar aquela parte infraestrutural. E demoramos algum tempo até perceber que era essa a razão. E portanto, demoramos mais um bocadinho até conseguir pegar naquela base e fazer um dos casos que nós dizíamos que eles podiam fazer com aquilo. Portanto, a framework era para construir muitas coisas, nós queríamos pegar numa delas, dentro da área de marketing, chama-se um Data Management Platform, e pegar e dizer assim, nós vamos fazer então o nosso Data Management Platform, e aí esse vai ser o nosso produto. Muitas das características que nós tínhamos pensado originalmente, com uma transparência, controle sobre a informação, pronto, etc, ser flexível, mantinham-se. Portanto, a ideia, conceitualmente, era a mesma, as mais valias eram as mesmas, mas o produto final era diferente e ainda mais tempo íamos precisar e precisar. Mas continuas a vender à mesma pessoa na organização? Continuas a ir atrás do CTO? Nós mudamos do CTO para o CMO, porque quem usa, quem vai ter o benefício, é o marketing. Portanto, das duas, uma ou é para melhorar as campanhas, é para criar audiências, ou então é para fazer algum dinheiro com licenciamento de informação que já tem. Algo que era completamente diferente anteriormente. Agora, quem vai depender do nosso trabalho vai ser a equipa do marketing. Nós começamos isso no fim do ano passado, agora, tanto é recente. Ou seja, estão a passar, alguma vez tiveram bloqueios por causa disso? Bastantes bloqueios. Mas uma coisa da história que tu estavas a contar, então, tu disseste, levantaste a ronda, estiveste 12 meses só a fabricar produto, depois tentaste vender esse produto aos CTOs. Nós começámos a vender desde o segundo dia. Exato. Nós já estávamos a vender a ideia. Então, foi durante o desenvolvimento do próprio produto que já percebeste que temos que alterar algo? Tínhamos que fazer mais. Portanto, nós tínhamos a base infraestrutural, nós já estávamos a vendê-la mesmo antes de fazer o financiamento, e tínhamos sido alguns sims. Portanto, fomos um bocado iludidos pelo mercado, começavam a dizer todos, é, pá, isso é espetacular, é altamente, vai-nos resolver o problema, mas, quando alguém tem que assinar o shake, se espera aí, calma aí, que isto não é bem assim. Só que isso aprendemos só quando tínhamos o contrato em cima da mesa para assinar, que não era, obviamente, logo na primeira nem na segunda. E eu tinha-lhes uma banda indaturável? Sim, sim, isso nunca tivemos problema, mas fomos gerindo bem aquilo que tínhamos, íamos fazendo alguns serviços também, até podermos cortar completamente, portanto, fomos nos aguentando bem, mas chegou um ponto em que, pronto, tem que perceber que não é aquele o produto, e é preciso mudar e falar com toda a gente. Maltura complicada? Sim, mas, por outro lado, também foi ok. Já percebemos que a razão foi identificada, e, portanto, a partir de agora, é mudar e avançar e sempre em frente. Estavas-me a perguntar, mas, por acaso, a nossa história foi bastante similar, e até tivemos bastante ajuda aqui de Malta do Porto. Nós, quando começávamos, éramos uma app, e nós, não, isto vai ser a melhor app do mundo, e muita gente aqui, muitos bons mentores da cidade, nos diziam, não, a tecnologia é que interessa. Vocês começaram com uma app, mesmo para fazer um messaging? Pois, nós queríamos, tipo, a tecnologia era uma parte da app, mas nós não vendíamos a tecnologia. Então, nós já na altura, obviamente, tipo, novos, ah, meu Deus, tipo, lemos o TechCrunch todos os dias, vamos é levantar capital, porque esta app vai salvar o mundo, e focámos-nos tanto, tanto, à procura de levantar capital, que não levíamos o mercado, e demorou um pouco, a percebermos, ok, a tecnologia é que é importante. Então, nós tivemos a sorte de fazer esse pivô, vá, sei que tu não foi bem um pivô, foi mais a quem estás a vender, e mais encontrar o Product Market Fit, mas a nós foi mesmo, mesmo no início, e é uma coisa que eu, sinceramente, se há alguém que tem de agradecer, é mesmo à rede que nós criamos logo no dia 1, quando começámos a app, toda esta rede nos dizia, não, vão atrás da app, foquem-se naquilo vocês vão, que é a tecnologia. Nós tivemos um percurso curioso, por acaso, gostava de para saber a tua opinião sobre isto. Nós, desde o dia 1, nós pensávamos que o que estávamos a desenvolver, se calhar, não seria, Portugal não seria um mercado grande o suficiente para o que estávamos a fazer. Poderia ser usado como uma testbed, mas não como um mercado onde vamos vender. Então, desde o dia 1, procuramos lá fora, e, pronto, íamos atrás de programas de aceleração, e de hackathons, e de concursos, para tentar arranjar alguma validação em mercados que fossem maiores. Então, primeiro, olhámos para dentro da Europa, conseguimos entrar num hackathon da T-Mobile, vencemos o hackathon, fomos convidados a passar três meses com eles, espetacular, abrindo as portas só para o mercado de toda a doida de telecom, que é a SII, é a Europa Central e de Estes. Mas, ao mesmo tempo, quando estávamos lá, começámos a perceber, ok, os outros players, tipo, os big players neste mercado que fazem isto, são todos dos Estados Unidos, e o mercado realmente não está apenas aqui. a Europa continuava a ser um bocado pequeno, mas nós temos que nos estabelecer lá, se queríamos ser uma empresa 100% base tecnológica respeitada, tínhamos que estar também naquele mercado. Então, tentámos seguir um bocado o mesmo modelo que tínhamos seguido antes, que é ok, vamos ver programas de alteração, vamos procurar algo que nos permita um soft landing, e foi aí que tivemos a sorte que ainda estamos e entrámos no Angelpad. E notaste a diferença do antes e depois desse processo com o Angelpad? Senti diferenças em todos os níveis, desde interno, certamente a nossa empresa não é a mesma que era antes do Angelpad, ou seja, estávamos no Angelpad, está tudo a arder dentro da empresa e começámos a aprender como é que temos de lidar com estes fogos e são lições que ficam, ou seja, internamente mudou completamente e penso que a própria visão no mercado também alterou. As portas abriram-se, havia contactos, estávamos a tentar abrir, principalmente com parceiros, clientes, até alguns investidores e sair do Angelpad dá outra confiança e ok, já levaram uma valorização. No entanto, não significa nada, temos na mesma que provar que o que temos... Claro. A quem é que vocês vendem? Tipo, é o modelo mais enterprise? É... É B2B, nós vendemos tanto a qualquer developer, tipo, tu hoje podes entrar no nosso site e usar a nossa tecnologia, como também enterprise. Quem é que costuma usar isso? Quem é a primeira pessoa a pegar no produto? Como é que tu descobres a quem vais vender? Isso é uma ótima questão também. Nós no início tentávamos, por isso é que te perguntei, nós tentávamos ir sempre atrás do CTO ou até do próprio CEO. Estávamos a fazer um pouco o A-B testing. Ok, eu como CEO vou ter que usar os outros CEOs e tentar vender a visão de, ei, a tua aplicação móvel, o teu dispositivo vai comunicar sempre, mesmo se não existirem de ligação à internet. Muitas vezes não se acreditavam ou muitas vezes passavam isto para as mãos do CTO a dizer, ok, vejam se a tecnologia funciona. Até que nós começámos a perceber que isto éramos nós a tentar atacar a Enterprise, mas depois percebemos que no nosso site havia bastantes developers, tipo, bastantes junior developers de algumas destas grandes empresas a entrarem e usarem. E houve um caso muito interessante que esse caso é que nos fez realmente estar atentos, que foi um junior developer de uma grande enterprise que começou a usar a nossa tecnologia. Um dia após, o product manager desse developer juntou-se também e começou a usar a tecnologia. Depois foi o VP of Engineering e depois recebi um e-mail do CTO. então percebi que nós também a começarmos por baixo, primeiro é mais fácil, segundo não precisamos de marketing, porque estes developers iam àqueles canais indie e falavam sobre developers tech overflows, quarters, reddit, etc, etc. Então era quase um marketing interno que criávamos dentro das enterprises. E testamos isso, testamos isso e a verdade é que resultou 90% das vezes. O erro que nós fizemos na altura era tínhamos um plano financeiro para, ok, este produto que já temos e o ciclo de venda já sabemos tudo, é para este espaço temporal e isso nunca acontece. Sim, mas isso é a vida de ser uma startup, não é? Como é que veis o vosso futuro agora? Estão quase a lançar MVP, o que é que prevém agora para o futuro? Aplicações práticas? Falaste-te um bocadinho mas eu estou super curioso. A primeira coisa que me veio à cabeça foi aquelas situações de desastre quase em Castelo de Comunicações que nós todos estamos habituados a usar deixam de funcionar. Isso é um caso que vocês já olharam, não? É um caso que trabalhamos até, pronto. Quando nós olhamos onde nós queremos chegar e para ser muito sincero nós queremos ter a camada de comunicação de qualquer dispositivo do mundo, de tudo. Seja um telemóvel, seja uma lâmpada, seja uma televisão, seja tudo. Só que no entanto para chegar aí há bastantes passos e bastantes degraus que temos de contornar. Então começamos pelo que é mais fácil, pelo que é mais rápido, que é parte das aplicações móveis, parte do SDK, é só o drag and drop que aquilo está a funcionar. E aí sim, a primeira aplicabilidade está a ser neste tipo de aplicações. Estamos a trabalhar com algumas agências por causa de desastres, como trabalhamos. Quase todos os dias há um use case diferente, o que é bom, mas também é um desafio. Há uma vez deverão cortar a área, desculpe, nós não vamos fazer isto porque temos que fazer aquilo que... Isso foi... Isso é difícil, não é? É bastante complicado. Nós passamos um pouco por isso e às vezes é... É... Deixar dinheiro em cima da mesa, não é? Mas não pode ser. Eu deduzo que a parte que estavas a contar quando vocês estavam já com o produto cá fora e a tentar vender o CTO, tinha acontecido algo. Bastante, sim. Claro, porque havia pessoas dispostas a pagar e tivemos desacredados, e dizemos, olhem, peço desculpa, mas nós, se calhar daqui a algum tempo poderemos revisitar este modelo, mas para já temos que mandar isto para a frente. Vocês contam... Nós passamos exatamente por isso. Nós foi... Somos a melhor tecnologia do mundo, conseguimos já vender para tudo e já vendíamos para mobile, para telcos, para IoT, para seja o que for, mas depois era preciso tanto suporte e tanto desenvolvimento em algumas pequenas coisas para funcionar nessas verticais que já não conseguimos. Com o dobro da equipa não iríamos conseguir. E foi aí que pensamos, ok, vamos olhar para o produto, vamos olhar para o que temos agora a funcionar, vamos focar-nos na parte das aplicações, tipo, ou seja, nós agora estamos para iOS, Android, iOS, macOS e Windows e depois disto vamos passar para a parte do IoT e depois disto, aí sim, também por causa que os sales cycles são bastante mais longos, podemos ficar-nos nas telcos, mas é bastante complicado teres ótimos contratos em cima da mesa e dizer, ok, isto vai ter que esperar. Isto são aquelas lições que penso que qualquer startup começa no início, uma pessoa faz o business model canvas e vê, ah, isto está demasiado desorganizado e os mentores dizem, mas tu continuas, não, mas eu vou ser aquele que vai conseguir e chegamos ao AngelPed, acho que o AngelPed que aprendemos foi a ser um bocado mais frios às vezes, nós às vezes também nos ligávamos emocionalmente de, meu Deus, este cliente é gigante, isto vai nos mudar a vida, isto vai mudar a vida da nossa startup, então acho que aprendemos a ser um bocado mais frios e a cortar de, isto é ótimo, mas isto é um rupassado que vai acabar por uma guarda de dentes, isto não faz sentido para agora. É bastante complicado, mas faz parte, faz parte da startup, é uma história que nós temos orgulho agora de contar, é uma história sempre que algum founder vem ter connosco e nos conta, meu Deus, estou vendendo para tudo. Como tu dirias assim as três lições que tu aprendeste até agora que são relevantes para pessoas que estejam a passar por um processo parecido? Isto vou pedir ajuda, vou-te pedir ajuda para me fazeres uns três pontos, porque isso é há demasiadas lições. Eu acho que, primeiro de tudo, perceber qual é o problema. Acho que passamos muito tempo fascinados com o que é que a tecnologia pode fazer e muitas vezes parte daí. E depois, estarão pessoas dispostas a pagar por isso. Portanto, fazer o trabalho verdadeiro de perceber e não estar um bocado iludido de que se o produto for fascinante e for espetacular o pessoal compra. Outros conselhos seria tentar perceber que vivemos num mundo global desde o dia 1. Nem sempre é necessário ter casos de estudo locais. Pode também funcionar desde o dia 1 bater às portas de toda a gente e as pessoas respondem. Eu lembro que um dos contratos que fechamos foi enviado por e-mail a pedir um conselho a um CTO de uma empresa de média e grande dimensão em que a resposta foi uma hora depois a dizer ainda bem que alguém me pergunta isso porque nós estamos a procurar uma solução para isso e vai já falar com este gajo antes que o processo se fez. Portanto, não custa nada mandar aposta não interessa onde é que as pessoas estão e são bastante receptivas. É as duas coisas que eu diria. E tu? O que é que tu dirias? Curiosamente, eu diria algo bastante parecido com o que tu disseste vai um bocado à volta de não tenho vergonha. Se há uma coisa que eu sinto e eu sei que nós passamos é nós estamos a fazer isto não queremos ou que ninguém nos roube ou estamos com medo de perguntar ou às vezes pensamos se calhar o produto já não está no ponto para ir falar com esta pessoa isso é o maior erro isso é estar a adiar o inevitável. Eu acho que o conselho que dou a toda a gente é põe cá fora ouve feedback analisa o feedback também uma coisa eu acho que às vezes acontece errado é eu falo com alguém essa pessoa dá uma opinião eu altero o meu percurso depois falo com outra pessoa e mudo o percurso isso também não eu penso que o mais importante é procurar aquele caminho que vou errar mais rápido se fizer isto em vez de vou ficar aqui confortável vou levantar x a mão na mão e estar aqui se falhar outra vez não, nós desde o início foi se vamos falhar com isto vamos falhar muito muito rápido Olha, obrigado Obrigado Até à próxima Até à próxima Tchau 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 Tchau